O que é o meu irmão? Não ninguém é um ninguém E todo mundo é estranho como nós também O açúcar vocês de mães numa estranha limonada Mas são os irmãos que eu não troco por nada Não ninguém é um ninguém E todo mundo é estranho como nós também O meu braço direito e também meu ombro amigo A luz do meu escuro onde eu encontro abrigo Não ninguém é um ninguém E todo mundo é estranho como nós também O que é isso? O que é isso? O que é isso?